Quem será que vai ser a cantora misteriosa do especial? Quem será que vai fazer a Doroteia? Ah, bem que podia ser eu. É, porque no sonho, eu me sentia simplesmente no máximo. É tão bonita a luz no seu olhar Tão grande o meu desejo Como é que eu faço pra te conquistar Pra merecer teu beijo Daria tu mudo pra te namorar Pra ter o teu carinho Como é que eu faço pra te encontrar Pra usar o teu caminho Você faz meu coração bater Mais forte e acelerado Você faz meu coração dizer Que está apaixonado Você faz meu coração bater Mais forte e acelerado Você faz meu coração dizer Que está apaixonado Enfrentaria o mundo por você Cruzava os sete mares As minhas mãos suadas de prazer Correndo os teus detalhes Eu pediria o meu coração dizer Eu pediria o sol Você faz meu coração Você faz meu coração dizer Que está apaixonado Mais forte e acelerado Você faz meu coração dizer Você faz meu coração Você faz meu coração Mais forte e acelerado Mais forte e acelerado Você faz meu coração Mais forte e acelerado Que está apaixonado Que está apaixonado Você faz meu coração E acelerado Eu quero agradecer Eu tenho que agradecer Eu quero agradecer Amém.